No Serviço Médico Legal, a movimentação de ontem foi para receber o corpo de um jovem encontrado nas proximidades de um condomínio de luxo na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. A polícia recebeu informações sobre a vítima de homicídio no início da noite desta segunda-feira. Quem encontrou o corpo foi um segurança particular do empreendimento que acionou a polícia militar. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Ainda no local, a informação foi de que a vítima possuía cinco perfurações ocasionadas por arma de fogo, entre o tórax e as costas. A vítima usava dois cordões de prata, possuía uma tatuagem com o nome de uma mulher no braço direito e trajava bermuda colorida. A dificuldade dos policiais na identificação foi porque, principalmente, a vítima não possuía nenhum documento de identificação. E, até agora, não foi reconhecida por nenhum familiar. Mas a polícia acredita que ele seja, sim, menor de idade. A equipe do delegado André Jareta já começou a investigar o caso.